Ministra Carmen Lúcia volta à Goiânia para conferir os resultados da Força-Tarefa. Jurado é homenageado no Tribunal do Júri da capital. Em nossos estúdios, no Justiça em Foco, vamos receber o desembargador Norival Santomé, que vai falar sobre liberdade de expressão. Não saia daí, o Agenda Judiciária já está no ar. Olá, o Agenda Judiciária começa mostrando para você que a ministra Carmen Lúcia voltou à Goiânia para discutir a Força-Tarefa realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Acompanhe. A primeira parada da ministra em Goiânia foi no Comando de Operações Especiais do Exército. Depois de ter sido recebida pelo comandante Sérgio Schwingel, ao lado do governador Marconi Perillo e do presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho, a magistrada se dirigiu até o pátio do comando para acompanhar a destruição de cerca de 3 mil armas que foram encaminhadas pelo Poder Judiciário. O armamento estava em posse do TJGO por ter sido usado em crimes. O que foi feito agora foi uma pré-destruição. No total, o que vocês viram agora no evento, foram cerca de 3 mil armas. Porém, nós temos recolhidas cerca de 25 mil armas em condições de serem destruídas. Essa atividade que foi realizada, esse recolhimento dessas armas, é fruto do acordo de cooperação técnica realizado entre o Exército e o Conselho Nacional de Justiça. Houve um esforço muito grande por parte aqui, em particular, do Tribunal de Justiça do Goiás e o Comando de Operações Especiais em receber essas armas. Em seguida, a presidente do STJ e do CNJ foi até o Fórum Cível, onde se reuniu com o presidente do TJGO, o governador do Estado e demais autoridades do Judiciário para discutir as medidas adotadas pelos poderes para melhorar as condições dos presídios no Estado. No encontro, a magistrada elogiou a força-tarefa realizada pelo TJGO para acelerar o julgamento de processos das varas de execução penal da comarca de Goiânia e também a inclusão acima da meta de presos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Em entrevista coletiva após a reunião, o presidente do TJGO também relatou que a ministra chegou a afirmar que o Judiciário Goiano é um exemplo para o país. A ministra saiu satisfeita, como bem colocou o governador. Ela deu uma meta para o Tribunal de Justiça de pelo menos 8 mil reeducandos para serem cadastrados. E nós atingimos mais de 3 mil, 3.200 e pouco. Recebemos elogios, o Poder Executivo, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público. Então, todos que ombriaram nessa empreitada receberam elogios da ministra, que saiu daqui satisfeita. Inclusive, ela está citando o Estado de Goiás como modelo para os demais Estados. A força-tarefa para acelerar o julgamento de processos na segunda vara de execução penal de Goiânia teve início poucos dias depois da primeira vinda da ministra à Goiânia, no começo de 2018, logo após as rebeliões ocorridas no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Foram dez dias de trabalho intenso. Mais de 50 pessoas foram envolvidas, entre servidores, estagiários e juízes da capital e do interior, para o mutirão na vara, que é responsável pelos processos dos regimes aberto, semiaberto e livramento condicional. Alguns dos magistrados foram convocados e outros se voluntariaram. Foi o caso deste juiz da comarca de Quirinópolis. Nós que estamos há algum tempo na execução penal, a gente sabe da dificuldade, quando acontecem situações extraordinárias, da necessidade de uma resposta mais rápida do Poder Judiciário. Nós não compadecemos com a dificuldade da doutora aqui, que é uma vara de execuções penais bastante trabalhosa, com bastante movimentação de processo. Julguei por bem me voluntariar para poder colaborar da melhor forma possível, que, no final das contas, se contribui com a justiça. No último dia da Força Tarefe, poucos dias antes da reunião com a ministra, os participantes se reuniram com a presidência do TJGO e representantes do Conselho Nacional de Justiça para discussão dos resultados. Ao todo, foram movimentados mais de 4 mil autos e feitas, aproximadamente 500 audiências e 1.300 atos processuais. 114 presos passaram a usar tornozeleiras eletrônicas, 10 tiveram progressão para o regime aberto, 55 vão cumprir pena domiciliar e 34 regrediram para o fechado. As atividades foram coordenadas pelo juiz Rodrigo Brustoli. Experiente em gerenciamento de mutirões pela atuação há dois anos como coordenador do Acelerar Previdenciário, ele acredita que o mutirão foi desafiador pelo caráter emergencial. Só tenho a agradecer a colaboração de todos os colegas, que alguns se voluntariaram, outros foram convocados para prestar esse auxílio e dedicaram todo o seu esforço a ajudar tanto a primeira quanto a segunda vara de execução penal de Goiânia nesse momento delicado. Na reunião preliminar, o desempenho foi elogiado pelo secretário-geral do CNJ em Brasília, Júlio Ferreira de Andrade. Ele afirmou que, apesar do sistema prisional ser de responsabilidade do Executivo, o Judiciário se mobilizou para criar as soluções ao seu alcance. O presidente do TJGO enfatizou o empenho de todos os envolvidos e o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Walter Carlos Lemes, pontuou a celeridade da força-tarefa e os resultados positivos. Chegou a hora de conferir algumas decisões tomadas pelos magistrados goianos. Plano de Saúde terá de autorizar cirurgia em período de carência. A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tendo como relator o desembargador Carlos Hipólito Escher, autorizou o procedimento cirúrgico para mulher que ainda está no período de carência do plano de saúde. A decisão obriga que uma empresa de plano de saúde arque com todas as despesas da cirurgia em caráter de urgência. Usina vai idenizar por incêndio em propriedade rural vizinha. Uma usina de álcool foi condenada a pagar idenização por danos morais no valor de R$ 36.761,04 a um homem por ter provocado incêndio em sua propriedade rural e atingiu a reserva legal durante uma queimada da cana-de-açúcar. A sentença da juíza Lígia Nunes de Paula, da comarca de Anicuns. Empresa de telefonia é condenada a pós-fiação soltar e atingir motociclista. Uma empresa telefônica foi condenada a pagar idenização por dano moral e a arcar com as despesas para tratamento estético de uma motociclista. Em 2013, a mulher conduzia uma moto na cidade de Arapurã, em Minas Gerais, quando foi atingida no pescoço por um fio de linha telefônica, o que provocou a queda e escoriação pelo corpo. A sentença do juiz Carlos Henrique Loução, da 2ª Vara Cível e Fazenda Pública Estadual da comarca de Tumbiara. E a seguir tem o quadro Justiça em Foco com o desembargador Norival Santomé. Não saia daí, é daqui a pouco. O Agenda Judiciária está de volta e agora você vai conferir o quadro Justiça em Foco. O Justiça em Foco de hoje é com o desembargador Norival Santomé. Ele foi relator de uma decisão que repercutiu muito nos últimos dias porque permitiu que uma artista goiana venda, produza, comercialize e divulgue na internet as obras dela que fazem alusão a santos da Igreja Católica. Desembargador, bom dia. Bom dia. Eu queria começar perguntando para o senhor com o que se embasou essa decisão do senhor que foi, na verdade, o provimento de um recurso, não é isso? Verdade. O juiz de primeira instância deferiu o pedido formulado na ação de suspender a comercialização, a exposição, a colocação na internet e propaganda, enfim, daquelas obras que julgavam que era ofensiva a fé católica. Por quanto os santos eram mostrados, às vezes com chifras, às vezes com vestes de Mulher Maravilha e outros personagens aí das histórias em quadrinhos, heróis, né? Sim. E o juiz de primeira instância, então, vedou a comercialização, a exposição e a autora dessas obras, a artista, né, ela, a escultora, ela recorreu e coube a mim relatar, né, e eu aplicando a Constituição, a Constituição, que traz aqui no seu artigo 220, prago 2º, diz aqui é vedado toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Por mais que se tente combater, que lá é uma forma de arte, né, então está sob soma se pode ver da ação da Constituição. E não é só a Constituição, não diz isso, assim, de forma inconsequente. Isso é uma luta da civilização, do processo civilizatório, né? Se você for mergulhar na história aí, você vai ver que a luta pela liberdade que chegou na onde nós chegamos, é também a luta contra a censura, né? A liberdade de expressão, o cientista, né? Vamos começar lá, por exemplo, e ainda pouco, com Galileu. Galileu era um cientista, um astrônomo, e sustentava, ao contrário que se entendia na época, que a Terra não era o centro do Universo, era o sistema. O centro seria o Sol. Então, nós tínhamos, prevalecia, então, entendimento geocêntrico. A Terra no meio, e os astros de outros planetas girando ao redor da Terra. Era uma situação confortável para a Igreja, esse entendimento, porque a Igreja tinha um representante de Deus na Terra, que era o Papa. E se você deslocasse a Terra do centro do Universo, o representante de Deus passaria a residir, morar num planeta periférico. Então, Deus, a jogação representante de um planeta periférico, o sistema que se chamava geocêntrico, dava não. Deus elegeu um planeta, né, que representa o centro do mundo, do Universo. Era a teoria vigente. Aí, quando se desloca, não sendo o mundo é o Sol. E passa o sistema heliocêntrico? Então, passa o sistema heliocêntrico. Então, os outros são todos periféricos, né. Isso aí, o Galileu respondeu um processo, ia ser executado. Renegou sua teoria. Renegou, não, eu estou equivocado. Mas, no final, saindo e formando, apesar de tudo, ela se move. Porque não tem dia que a Terra estava parada, né. Ela e os outros irão no entorno. Isso é uma forma de censura. Foi uma forma de censura. E uma forma de censura contra a ciência. Ciência verdadeira, verídica, né. Mas, se for evoluir mais, Jordano Brum também teve a sua tese, ele era religioso. Ele era um padrão religioso. Ele foi queimado. Porque a tese que é defendida não era aceita pela igreja. Veio que eu sou católico. Sou criado na cidade de Goiás, né. Que é uma cidade de fé católica. Sou ligado às tradições de acompanhar processões, acessividade religiosa de Goiás. Como a maioria da população brasileira, né, de embagador. Então, a gente tem toda essa caminhada histórica que o senhor apontou. Mas, se a gente chega num estado que é laico, mas que a gente tem uma maioria massiva da população que é católica. Aqui, a questão é meramente jurídica. Pode ou não haver censura? A questão que se coloca é isso. Pode ou não haver censura? O meu entendimento apoiado na Constituição é que não pode. Aliás, recentemente, foi levado ao Supremo Tribunal Federal um recurso de uma ação muito semelhante. porque o juiz tinha vendado, mandou recolher milhares de exemplares que estavam para o Brasil todo na biografia do Robert Carlos. Sim. O biógrafo recorreu, a editora, e chegou ao Supremo. E a ministra Carmen Lúcia, julgando o caso, falou uma imagem de criança. Ela se recordava das rodas, brincadeiras de criança. Ela falou, cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Para dizer que repudia censura. Censura é repudiado. Agora, quem se julga ofendido tal desamparo? Não. Um tal desamparo. E tem recurso de entrar com a ação de indenização contra o ofensor. Cabe a ele esse caminho. Então, causou um dano, então entra com a ação, aquela pessoa vai ser abrigada a indenizar o dano. E tem os limites também, que é o crime, a difamação, injúria. Essas ofensas, elas são crimes. Essas são vedadas. São punidas severamente, com sanção penal para ir até a prisão. Certo. Então, na verdade, é interessante que a gente permita que as pessoas se expressem e aqueles que se sentirem ofendidos também, eles têm a liberdade total para ajuizarem as ações. Esse é o limite que a gente tem. É o limite, é. É o limite que nós temos. Quer dizer, uma pessoa não pode sair de forma inconsequente, né? Destruindo imagem de pessoas, né? Bom nome, boa fama, né? E ficar impune. Só que a censura vai para o bolso. Ou em caso daquelas ofensas que são elencadas no Código Penal, no júri de formação. Esses crimes são apenados com multa, com detenção, com rescissão de direitos. Eu não fico impune, né? Quando caracterizado essas figuras penais. Certo. Desembargador, então eu queria agradecer a presença do senhor. Falar para o senhor que o nosso programa está sempre de portas abertas. Muito obrigado. Eu que fico honrado em estar comparecendo nesse programa. esperto a dando a contribuição, né? Para, também mais uma vez, para que prevaleça essa luta que foi a evolução, o processo civilizatório, em favor, em prestígio da liberdade. Sim, com certeza está dando, sim, a contribuição. Muito obrigada, desembargador. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Um jurado que tem 99 anos foi homenageado no Tribunal do Júri de Goiânia. Confira como foi essa comemoração. Não eram nem seis e meia da manhã e o seu cesário já estava se preparando. O ritual para ir ao fórum criminal se repete mais ou menos uma semana por ano. Toda essa disciplina tem um motivo especial. Há oito anos ele é jurado na comarca de Goiânia. Prestes a completar 100 anos, ele começou a ser jurado aos 93. O primeiro juro, conversando com o juiz, já sei aí, Coelho de Alcântara, aí conversamos ali, fizemos as perguntas e tal. Quando foi daí, dez dias, ou vinte dias, não sei, fui convocado para trabalhar. Fiquei feliz da vida. Fiquei muito alegre. De ser idoso e estar servindo ainda, né? Está sendo útil, né? Com ele não tem cansaço, sono ou tempo ruim. O seu cesário é considerado um jurado exemplar por nunca faltar, se atrasar, pelo seu comprometimento com o poder judiciário. Com toda a sua sabedoria, ele dá um recado para os jurados iniciantes. Ser honesto, ter bom senso, né? Ser uma pessoa de confiança, né? Que ele faça um bom trabalho, né? Que seja injusto. Sem um jurado, um jurado justo. Nada é de cometer erro, por hipótese alguma. E lá tem tempo para pensar, para meditar, né? Lá não tem esse negócio de ser, para sair lá, meia hora está pronto. Um dia, dois dias, três dias, né? Tem jurado que vai aí, semana. Tem muito tempo para ele analisar. E nunca consultar o outro. É ele que está falando. O outro é o preço, pensa no modo. Ele precisa de outro. General aposentado do Exército Brasileiro há 35 anos, a ideia de atuar como jurado partiu do amigo Carlos, que também é jurado e já atuava há dois anos. Eu faço um trabalho junto com pedestres. E ele, como pedestre número um de Goiânia, eu julguei falando que ele seria também o jurado número um de Goiânia. Porque na conversa que eu tive com o GCI, dizem que a sabedoria vem dos mais velhos. E ele, com 92 anos na época, eu julgava assim, acho que ele já está maduro para ser um bom jurado de vocês, GCI. O GCI o conheceu, encantou com ele, e é jurado até hoje, quando ele completa os 100 anos de idade. Tudo pronto, às 7h30 da manhã, é hora de ir para o fórum, que fica a cerca de 20 minutos da casa dele. É a filha do seu cesário quem dirige até lá. Dessa vez, a caminhada até o Tribunal do Júri tem uma emoção especial. É que o seu cesário vai ser homenageado pelos 100 anos e também pelo serviço prestado à sociedade. A iniciativa da homenagem foi do juiz GCI Coelho, que é só elogios ao colaborador ilustre. Ele tem hoje 100 anos de idade, muito sábio, lúcido, sem nenhum problema, comparece aos atos, quando é sorteado, participa. Então, isso demonstra para a sociedade que idade não é empecilho para a gente ser útil na sociedade. E é o caso do seu cesário. Os jurados atuam nos crimes dolosos contra a vida, que são homicídio doloso, que é aquele com a intenção de matar, aborto, suicídio e incentivo ao suicídio. O jurado, ele normalmente é uma pessoa da sociedade. Eu tenho aqui várias pessoas da classe social. Nós temos aqui médicos, professores, sapateiro, mecânico, enfim, toda a camada social representada pelos jurados que servem aqui. Então, essas pessoas, elas representam a sociedade. Eles são juízes de fato, eles julgam o seu semelhante. Então, nós convocamos por cada temporada, elas demoram duas semanas, 25 jurados e alguns suplentes. E o seu cesário tem vindo aqui há algum tempo, uma pessoa extremamente lúcida, com essa idade, ainda servindo à sociedade, não teria, por exemplo, necessidade nenhuma de atender, mas ele vem e dá um exemplo de cidadania com essa idade, vir aqui e servir, portanto, o Poder Judiciário. Rodeado por familiares, o cesário foi chamado junto aos parentes, à frente da plateia e foi elogiado publicamente pelo juiz G.C.I. O magistrado elogiou o comprometimento, disciplina e doação à sociedade. Emocionado, ele agradeceu e leu algumas palavras de sabedoria. E acho que isso fica marcado na vida de todos nós, os filhos e na vida dele. 100 anos vivido, com experiência, com exemplo, no tribunal do júri e um pai exemplar acima de tudo. Então, é com prazer que toda a família recebe essa homenagem. Homenagem recebida, é hora de voltar para casa. Perguntado sobre até quando quer continuar a ser jurado, ele é categórico. Continua assim. Acho que aqui até morrer. Solamente o astro reiterado, estarei brilhando se me quiseres ver. Os seus raios pelo mundo espalhado, eu sou a vontade e rei de vencer. Vamos ver as oportunidades de cursos e concursos para a área jurídica. O Ministério Público do Estado da Bahia saca um novo concurso público aberto, com 20 vagas para promotor de justiça substituto. Os interessados poderão garantir inscrição até 5 de março, por meio do site do Ministério. O Tribunal de Justiça de Alagoas abriu um novo concurso público para cartórios, com 199 vagas nos cargos de tabeliães, notários e registradores em todo o Estado. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás participou da inauguração de um presídio em Anápolis. A nova unidade prisional de Anápolis fica na BR-414, por volta do quilômetro 6. Com capacidade para 300 apenados, o presídio tem 6 mil metros quadrados de área construída, e que incluem pátio de sol, além de módulo administrativo e ambulatório de saúde. As celas estão divididas em dois pavilhões e têm capacidade entre um e oito lugares. Esses lugares vão ser distribuídos de acordo com a periculosidade de cada preso. Participaram da solenidade de inauguração o governador Marconi Perillo e o desembargador-presidente do TJGO, Gilberto Marques Filho, além de outras autoridades. Embora não caiba diretamente ao Judiciário a administração direta dos presídios, compete ao órgão fiscalizar e orientar quanto a possíveis problemas. Durante o discurso, Gilberto Marques Filho lembrou do desempenho contínuo desse papel pelo TJGO, inclusive quando foi corredor em 2015 e realizou um amplo levantamento sobre os presídios de Goiás e que indicou a necessidade de melhorias. Enquanto congedor de justiça, em 2015, iniciei uma caminhada pelo Estado, nós andamos, a congedoria andou mais de 6 mil quilômetros, onde tinha uma cela, a congedoria se fez presente, mapeando, detalhando cada situação de presídio, que se tornou um livro com fotos, gravações e tudo mais, que levei às mãos do nosso governador e disse que precisava tomar uma providência, que ali estava um raio-x do sistema prisional do Estado de Goiás. E ele se propôs naquele momento, nós nos ombreamos, quer dizer, esse trabalho, essa efetividade de hoje se iniciou lá atrás, do momento que fizemos esse relatório bem minucioso, o governador se sensibilizou e nós começamos o trabalho lá atrás, que isso não acontece de um dia para o outro. O governador citou a união dos poderes como essencial para a construção do novo presídio e o bom funcionamento do sistema carcerário. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça esteve aqui e disse que o trabalho que nós estamos realizando, em parceria com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, o AB é um modelo para o país. O diretor do Foro da Comarca de Anápolis, juiz Ricardo Dourado, acredita que a nova unidade prisional era extremamente necessária, uma vez que a cidade só contava com um presídio. Nós sempre procuramos fazer gestão junto ao governo estadual para que esse presídio fosse inaugurado o quanto antes. A gente recebe com muita alegria, porque o nosso presídio hoje, atual presídio, não é um presídio, uma cadeia pública, já não comporta a quantidade de presos que temos lá, mais de 700 presos para um presídio que cabe 300, mais ou menos 300 presos. Então a gente recebe com muita alegria, porque aumenta o número de vagas, podemos dar uma condição digna para o reeducando, que ele possa se ressocializar, então para a gente é bom. Confira agora a agenda do Judiciário Goiano para as próximas semanas. De 5 a 10 de março será realizada a 10ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. A programação está disponível no site do Tribunal de Justiça de Goiás. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Até a semana que vem. Uma boa semana e até a próxima. Tchau, 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 tchau.